Nasci com esse dom, o meu nome é Dante My name is Dante Filho de anjo e demônio Bebe, you may cry, bebe, you may cry Dante de mim, o diabo vai chorar Bebe, you may cry, bebe, you may cry Filho de anjo e demônio Bebe, you may cry, bebe, you may cry Dante de mim, o diabo vai chorar Bebe, you may cry, bebe, you may cry